Olá, eu sou a Ira C da Artes Ira Fazendo Artes. No vídeo 1 nós aprendemos como se cadastrar no site Aliexpress e nesse vídeo 2 nós vamos aprender como colocar, adicionar as mercadorias no seu carrinho de compra e como procurar. Eu fiz uma lista de mais ou menos das coisas que vocês, que nós procuramos muito e compramos, que é fita de cetim, fita de gorgurão, por exemplo, pérolas, fita elásticas, tiaras e bico de pato. Geralmente, é mais fácil para procurar no Aliexpress que você escreva em inglês, fica mais fácil. Então, tudo que você quer procurar, você entra antes, por exemplo, no Google Tradutor, coloca em português, você vai saber como que é em inglês aquela mercadoria que você quer escolher. Então, eu fiz essas duas listinhas aqui, olha, para a gente procurar. Por exemplo, fita de gorgurão, você vai escrever assim. Se você quer procurar fita de cetim, você vai escrever assim. Se você quer procurar pérolas, você vai escrever assim. Se você quer procurar aquelas fitas elásticas, você vai procurar assim. Por exemplo, as tiaras, os arquinhos, os arcos, você vai escrever, por exemplo, este nome. Também tem os outros nomes que podem ser escritos, tá? E bico de pato, por exemplo, um dos nomes também é esse. Vamos aqui procurar, por exemplo, fita de gorgurão, tá? Vamos rapidinho procurar para o vídeo não ficar tão grande. Então, eu vou escrever grosso, grai, ribom, com dois Bs, tá? Vamos lá. Grosso, grai, ribom, tá lá. Cliquei, eu já estou já no meu, na iraci, né? No meu, aqui nos meus pedidos, em tudo. Então, aqui apareceu, olha, todas as fitas. Aqui, como nós escolhemos já para inicialmente ser em português e já também traduzir para o câmbio da moeda reais, então aqui já aparece para a gente, por exemplo, esta fita aqui, vamos ter um exemplo. Esta fita aqui, é a tão sonhada, né? De muitos, ela tem 75 milímetros e ela vem 50 jardas. Todas as fitas que vocês forem comprar, procurar, sempre vai estar descrito não metros, e sim jardas. Uma jardas equivale mais ou menos a um metro. Então, 50 jardas são quase 50 metros, né? Quarenta e poucos metros ali. Então, esta fita de 75 milímetros, 50 jardas, ela está saindo para o câmbio de hoje, em reais, 123 reais e nove centavos. Compensa bastante, tá? 50 jardas. E para enviar para o Brasil, você vai pagar, você pagaria hoje o envio de 7 reais e 12. Então, se você clica nela, ela vai aparecer o valor que é em dólar, o valor normal de dólar, mas aqui vem a descrição, olha, 50 jardas, aproximadamente já em reais aqui, 123. A expedição, que é o envio e também o valor total que você vai pagar, que seria o envio mais a fita de 38 dólares e 61, que seria mais ou menos hoje o câmbio de 130 reais e 21. Você pode já colocar no seu carrinho, por exemplo, tá? Colocar no seu carrinho, você pode escolher a quantidade que você quer colocar no seu carrinho, se você quer um, se você quer dois. Aí você vai lá no seu carrinho, por exemplo, e ela está lá, olha, a fita que você escolheu. No seu carrinho, você pode deixar quanto tempo você... Quanto tempo necessário, não tem problema, tá? No carrinho pode ficar lá até o dia que você fechar a sua compra, ou se você não quiser mais deixar no seu carrinho, você vem aqui e remove, por exemplo, remover. Então, aqui tem todos os dados, olha. Se você quer comprar, você já vai comprar aqui, ou você pode esperar. Mas no vídeo de hoje, nós estamos aprendendo só como procurar no AliExpress, tá? Na verdade, você só vai conhecer o AliExpress se você ficar pesquisando, gente. É uma loucura esse site, é muito legal. Se bobear, você fica ali o dia todo na frente do computador pesquisando. Então, aqui tá? Geralmente, quando vamos procurar rapidinho, então, fita de cetim, você vai escrever assim, olha. Satin Ribbon. Olha, Satin Ribbon. Por que que é melhor em inglês? Porque assim, ele já busca, como o site é estrangeiro, então, todos os vendedores, eles já inserem a mercadoria deles em inglês automático. Então, fica mais fácil de a gente procurar, né? Então, vamos ali, fita de cetim, olha. Aqui vai aparecer todas as fitas de cetim. Aí, você vai lá pesquisando, olha. Tem, geralmente, eles já marcam aqui, né? Qual é a espessura da fita, 6 milímetros, né? Ou o quanto que é o rolo, 25 metros o rolo. Aqui, por exemplo, essa... Essa... Aqui é de 40 milímetros. E aqui mesmo, quando você for pesquisar, já vai aparecer pra você o valor do envio, tá? Tem muitos vendedores que enviam gratuito para o Brasil. Tem muitos que vendem gratuito para o Brasil também. E uma dica que eu dou, se você vai fazer uma compra grande... Assim, não grande. Na verdade, não é bom fazer uma compra grande no AliExpress, porque o Brasil, sabemos, né? Vem imposto depois pra você pagar. Tem que pagar lá a taxa, né? Mas, se você faz uma compra que você acha que talvez o vendedor possa te dar gratuito o envio, se o eu envio que não é muito grande, se você escreve uma mensagem pra ele antes de você fechar a sua compra, geralmente eles te dão gratuito o envio. Mas antes você manda pra ele, por exemplo, tá? Vamos entrar aqui rapidinho pra gente ver este vendedor, olha. Aqui tá mostrando a espessura da frita, ó. São 25 metros, 10 milímetros, tá? Então, você vai pagar esse valor, olha. 64 centavos de dólar, que é pra aproximadamente 2 reais e 16, tá? E o envio para o Brasil é 1.99 cent. Você vai escolher, então, aqui e a quantidade e adicionar. Desse vendedor, se você for rolar aqui, olha, você vai ver que desse vendedor... Vai mostrar pra você, ó, desse vendedor, todos os produtos que ele vende, olha. Tá vendo? E também de outros vendedores dos produtos. E se você quer conhecer todos os produtos também desse vendedor, você vai entrar aqui, olha. Bem aqui em cima. Deixa eu ver aqui onde é que eu posso procurar aqui. Aqui do lado, olha. Tá vendo? Vendido por... Aqui do seu lado esquerdo. Logo depois daqui, olha. Aqui embaixo, onde eu tô passando o mouse. Aqui tá o nome da loja, olha. Então, você pode clicar aqui. E vai abrir diretamente o nome da loja. E você vai poder ver todas as mercadorias que ele vende, que estão inseridas no AliExpress, olha. Tá? Então, é isso, gente. Pro vídeo não ficar tão longo, são tantos detalhes, tantas coisas, mas você só vai mesmo aprender manuseando, entrando ali no AliExpress. Eu estou passando, assim, o básico pra vocês, tá bom? Então, aqui, outra vez, olha. Marquem aí os nomes das coisas, tá? Faz uma pausa e marca. Esse é o básico, tá? Tem muitas outras coisas que a gente pode estar procurando também. Faz uma pausa aí e escreve. E outras coisas que vocês querem pesquisar, vocês vão lá no Google Tradutor. Se você não fala o inglês, vai no Google Tradutor e escreve lá, por exemplo, meias de seda, por exemplo. Aí, pede pra traduzir pra você. E quando você entrar no AliExpress, já vai direto escrever em inglês, que fica mais fácil a sua procura. Bem, gente, já falei demais. Então, é isso, tá? No vídeo 3, eu vou estar mostrando um pouquinho como comprar no AliExpress. Depois que você inseriu lá no seu carrinho de compras, tá? Na sua cestinha aqui, no seu carrinho de compras, como que você vai comprar as coisas, as formas de pagamento. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Um abraço. Espero que tenham ajudado. Iracy Artes Ira Fazendo Artes. Tchau!